E aí galera, passando pra avisar vocês que está disponível mais um item grátis aí no evento da The Hunt, isso mesmo, o Roblox lançou esse ovo aqui pessoal, o ovo infinito né, aqui no evento da The Hunt, não sei se vocês sabem né, eu já falei desse evento aqui no canal pessoal, então basicamente está acontecendo um evento pessoal aqui que se chama The Hunt ou A Busca tá, e esse ovo aqui gente é um dos itens grátis disponíveis nesse mapa tá, eu já falei pra vocês de outros itens que estão acontecendo aqui, se você não viu vou estar deixando pra vocês né, o vídeo aqui na descrição, e olha pessoal como é esse ovo, ele solta efeito, olha só né, aqui ó, então ele foi feito pra tá encaixando aqui na coroa que vocês ganham também lá no mapa né, olha só como fica aqui gente, no meu caso eu tô usando aqui né, a versão dourada dos itens, mas galera dá pra usar também né, ele vai se encaixar perfeitamente na versão azul também, eu vou estar mostrando pra vocês, olha galera como fica aqui também na versão totalmente grátis né, que é a versão azul aqui gente, eu achei que combinou muito mais né, com a versão azul, do que a versão dourada, o que vocês acham gente, me falem aí nos comentários, então sem mais delongas, e eu vou estar falando pra vocês agora né, como é que vocês vão estar conseguindo esse ovo aqui né, da The Hunt, então pessoal basicamente vai estar entrando aqui né, no evento, pode ser aqui do lado esquerdo em eventos aqui vai estar entrando lá, ou diretamente aqui no mapa também do The Hunt, do jeito que vocês quiserem ok, aí pessoal o que acontece, aqui a nave desceu né, pra quem não sabe aí a nave ia estar descendo, e ela pousou aqui, e dentro dela pessoal, nada mais nada menos, tem aqui olha só o ovo, e vocês precisam de 100 emblemas pra tá pegando ele, isso mesmo galera, tem que ter completado toda The Hunt, olha só, ter pego todos os 100 emblemas jogado aqui né, e feito as missões de todos os 100 jogos aqui disponíveis nesses portais gente, isso mesmo, assim que olha só, fica aqui do lado esquerdo né, no meu caso aqui já peguei o 100, muito obrigada a toda a galera aí gente, que me ajudou a pegar né, esses emblemas, eu tive muita ajuda né, o pessoal que entrava aí pra jogar comigo né, pra me ajudar aí tudo, nas missões pra facilitar, muito obrigada mesmo, não vou citar nomes porque foram várias pessoas tá pessoal, então pra não correr o risco né, de estar aí esquecendo alguém, mas basicamente galera, me ajudaram aí, e eu sou muito grata por isso, então aqui olha só, aqui embaixo tá, quanto tempo falta pra tá acabando o evento né, e aqui gente, tem aqui os emblemas, então assim, tem que ter ido gente, aqui olha, em todos né, cada um desses portais aqui, feito lá a missão, e voltado aqui né, no hub, olha só, o meu tá todo completinho, aí galera, fez isso, pegou os 100 emblemas, vai estar vindo aqui ó, na nave né, e vai estar aparecendo aqui pra vocês, tá coletando, aperta aí, olha só, e pronto galera, olha só gente, esse efeito, peguei aqui o emblema né, olha isso gente, olha esse efeito, e pronto, peguei o item, aqui ó, spawnou pra mim né, e aqui simplesmente peguei, olha gente, que lindo, que lindo, eu amei isso daqui, e aí gente, me falem aí nos comentários né, vocês estão fazendo o evento da The Hunt, não estão fazendo, quantos emblemas vocês pegaram né, se vocês estiverem fazendo, estão encontrando dificuldades, como tá sendo pra vocês, me falem aí nos comentários, que eu quero saber, e quero saber também né, quantos itens vocês já pegaram né, que estão todos aqui gente, todos os itens, olha só, todos aqui os emblemas que precisa pra tá pegando cada um desses itens né, e quero saber também, se você já pegou o ovo, falta quanto pra você estar pegando, ok, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, boa sorte a todos, e até a próxima! E até a próxima!